É, tô meio chapadão hoje, com tesão meio a flor da pele Capiroca tortona, minha motorona Aquele pique, mas Vou fazer uma simples pergunta Eu vou comer, comer o Kutiken, 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 Kutiken Eu vou botar em Kutiken Eu vou botar em Kutiken Pode ser dado pra prima também Pode ser dado até da tia também Pode ser dado pra vizinha também Eu quero saber é no Kutiken Kutiken, 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 Kutiken Eu vou botar no Kutiken Eu vou comer Kutiken Kutiken, 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 Kutiken Eu vou socar no Kutiken Fala pô Kutiken, 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 Kutiken Vou socar no Kutiken Vou botar no Kutiken Quero teu popô Quero cu, quero cu porra Cu de quem? Cu de quem? Cu de quem? Fala comigo Fala comigo Pode dizer Quero cu Eu quero cu Fala meu bem Fala meu bem Fala que fala que fala meu bem caralho Eu vou comer o cu de quem? Cu de quem? Eu quero Eu quero cu Mas não sei de quem então eu quero Cu de quem? Quero cu, quero cu Vou comer o cu de quem? Vou comer o cu de quem? Fala comigo bebe neném Tô viajando na sua porra Tô viajando na sua porra